Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com The Hunter Call of the Wild para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série, deixando um like, deixando um comentário. Tamo junto e você que tá chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve aí e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? É o seguinte galera, vamos continuar aqui com as missões, beleza? Tá selecionada ali uma missão da história, tem tempo que a gente não faz uma missão da história. Vá para o acampamento de Gustav Baden. Gustav Baden é uma personalidade da internet, um digital influencer, ok? Um youtuber, vamos dizer assim, que veio aqui pra savana em busca de likes, ok? Em busca de fotografar aí os animais, gravar os animais. Porém, ele não dá mais notícias e a gente tem que ir até o acampamento dele pra investigar o que pode estar acontecendo. Será que já virou comida de leão? Ou foi amassado por um búfalo? Grande chance, né galera? E no decorrer do vídeo a gente conseguir completar as missões secundárias também, ok? Eu vou fazer isso. Aquela do Gnu, por exemplo. A gente precisa avistar três Gnus diferentes aí. A gente tentou no episódio passado e não conseguimos de jeito nenhum, beleza? Mas vambora galera. No episódio passado, mano, eu tive um pouco de dificuldade. Foi bem pouca mesmo, ok? Depois que eu matei um búfalo lá, eu tinha perdido o rastro dele, galera. E aí, eu me lembrei do cachorro, cara. Do cachorro. Eu tenho a DLC do cachorro, ok? E eu não estou usando o cachorro desde o início da série, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o nosso cachorro aqui, mano. Vamos vir aqui na loja, ó. Vamos vir na loja e aí a gente vem aqui no canil, tranquilo? E aqui tem o cão farejador, galera. Em meus cachorros aqui, ó. Eu não tenho nenhum cachorro porque eu comecei um save do zero, tranquilo? Mas aqui, ó. Em cachorros para compra tem o cão farejador e é gratuito. Pelo menos pra mim aqui é gratuito. Não sei se pra todo mundo é. Eu creio que sim. Por conta da DLC, beleza? Cão farejador. O cão farejador é conhecido por seu olfato poderoso, o que torna um grande aliado dos caçadores. Com mais de 300 milhões de receptores no cérebro, eles podem seguir rastro de sangue por grande distância e conseguem farejar vestígios em arbustos espessos. Além do fato de serem ótimos receiadores, os cães farejadores são ótimos companheiros para longas caçadas. Exatamente, galera. E aqui a gente pode selecionar aí o tipo de pelo, né, mano? Tem o marrom e castanho, certo? Tem o costas marrom e castanho, tranquilo? Tem o coloração avermelhada e marrom, tranquilo? Tem o coloração avermelhada e preta. Daí é do focinho dele mais escuro. Costas preto e castanho, certo? Pelo preto e castanho, galera. Eu acho esse daqui, ó, muito bonito, galera. Coloração avermelhada e marrom. Eu achei ele muito bonito. No outro save era esse que eu usava, ok? Esse daqui do focinho... Cadê o do focinho escuro, mano? Agora eu não sei onde está o do focinho escuro, galera. Tem um aqui que está com o focinho mais escuro, mano. Agora eu perdi ele. Ih! É esse daqui, ó. É esse mesmo, mano. É esse que eu selecionei, né? Não, não é esse não, cara. É esse daqui, ó. Perdi ele, mano. Perdi o do focinho escuro, galera. Perdi o... Aqui, ó. Coloração avermelhada e marrom. Eu vou selecionar esse que eu perdi o outro, mas o outro também é bem bonito. Aí tem a opção de a gente colocar ele aqui macho ou fêmea. Tranquilo. Eu vou colocar um macho. Tranquilo, galera. E é gratuito ali. Então vamos comprar aqui. Comprar e nomear. Nomeie seu cachorro e pressione OK para concluir a sua compra. Vamos nomear aqui o nosso cachorro, galera. Vou colocar o nome dele. Aquele nome que eu sempre coloco. Simba. Beleza? Porque Simba é o nome do meu cachorro na vida real. Então vamos colocar aqui. E agora a gente tem o cão farejador, né, mano? Agora eu não sei se ele já está com a gente, galera. O nome do nosso cão farejador é Simba. E ele está nível 1, 0%, rastreador 0%, nível 1 de tudo, mano. Vamos definir ele aqui como ativo, galera. E vamos iniciar a nossa caçada aí com o Simba. Olha o Simba aqui, galera. Vai me auxiliar nas caçadas agora. Não vai me deixar sozinho. Chega aí, meu amigo. Ou. Calma aí, meu amigo. Querem fazer um carinho em você. Olha aí, galera. Está me ignorando. Ou. Olha isso, mano. Vamos mandar ele sentar aqui, galera. Senta aí. Senta aí, meu amigo. Ele não está muito obediente, não, galera. Olha aí, mano. Não quer nem olhar para a minha cara. Vamos fazer um carinho ele aqui. Olha aí, ó. Já subiu um pouquinho de nível, mano. Aumentando o vínculo com o nosso cachorro aí, ó. Atualmente o nosso vínculo com ele está bem baixo, né, mano? Acabamos de pegar o cachorro. Beleza. Vamos embora, Simba. Vamos embora porque a gente tem mais de um quilômetro aí para a gente estar andando. Certo, a gente vai ter que ir até o acampamento do Gustav Baden, galera. E, cara, na moral, mano. A gente podia encontrar os gnus, galera. Aqui nessa região, mano. Nesse episódio. Eu só preciso avistar. Por enquanto, eu só preciso avistar. Mas eu tenho certeza que depois que a gente avistar esses gnus, esse cara vai pedir para a gente matar eles, né, mano? Pedir para a gente abater aí alguns gnus. Algum bicho gritou por aqui. Eu não faço a mínima ideia de qual bicho foi, certo? Mas, enfim. Vamos ir andando, galera. Acontecer alguma coisa no caminho ou eu avistar algum animal interessante ou eu for atacado por um búfalo, né? Coisa que vai acontecer nesse episódio. Com certeza. Eu volto com vocês. Demorou? Vamos embora. Estamos próximos aqui, galera. Ó, bicho. Olha lá, ó. Kill the man, ó. Metendo fogo. Mano, que barraca é aquela ali, galera? Ah, é o acampamento do cara. 150 metros, mano. Gelei agora. Que barraca é aquela ali? Eu não coloquei barraca ali. Agora assustei. A gente vai ter que chegar no acampamento dele, investigar. E se tiver alguma coisa acontecida com ele, a gente vai ter que relatar. Vamos correr aqui, mano? Os animais que estão aqui próximos, a gente já espantou. Vamos correr um pouquinho. Não pare de procurar até achar o imbecil do Baden. Eu, eu acho. Nunca fiz essas missões. Mas eu acho que a gente não vai encontrar esse Baden, não, cara. Olha aí, ó. Chegamos no objetivo. Investigue o bilhete de Gustav Baden. Vamos ler o bilhete ali, galera. O negócio é que tem um kill do menor gritando aí pra cima, aí, cara. É uma fêmea. Eu não tenho nem visão dela. O ruim do Simba, galera. O ruim de ter um cão farejador é que ele deixa, tipo, barulho de passos também. Faz barulho de passos. Olha lá, a fêmea lá, galera. Já tá a 200 metros. Já meteu o pé, mano. Ele vai fazendo barulho de passos também, cara. Isso aí distrai a gente muito. Vamos ler aqui o bilhete de Gustav Baden, galera. Vamos ver. Cara Supervisor Xabanangu. Meu Deus do céu. Ontem à noite eu tive o prazer de tomar cerveja com algum dos seus... Eu espero que ele caia dentro dessa dung. Nós temos uma toda reserva para fazer. Nós não podemos gastar o dia chasing a hutuba ou o que quer dizer. Mas pelo menos agora nós sabemos que há poachas ativos em algum lugar em Zonga. Nós temos que descobrir onde exatamente. Até então você deve ser... Oh, não. O meu irmão diz que um dos nossos tracos eletrônicos foi dormido. O tracos no Rambolo. Ela é a última melimbe. A última rino. Você deve ir para o último lugar de Rambolo e descobrir o que o problema é. Hurry. Se esses poachos encontram ela, Rambolo está em problema. Agora deixa eu ler o bilhete aqui primeiro. Cara Supervisor. Ontem à noite eu tive o prazer de tomar cerveja com algum dos seus amigáveis cançadores locais. Devo ter bebido demais, pois quando acordei tinha perdido muitos equipamentos, incluindo baterias do meu rádio. Sem problema. Tem um bicho aqui perto da gente, galera. Enquanto eu tiver minha câmera e minha missão continua. Aqueles cançadores me indicaram um fungo local que pode me ajudar a ver um eloco. Eu estou indo procurar esterco de búfalo. Prometo dar notícias assim que possível. Ok. Concluímos a missão imbecil. Não é bicho não. É o Simba que passou ali. Ok. Lemos o bilhete, galera. E o maluco... Olha lá. Nova missão disponível. A última rinoceronte. O maluco falou com a gente que, tipo, o rastreador da última rinoceronte que eles têm na reserva ficou inativo. Alguma coisa do tipo assim. E pediu para a gente estar indo lá dar uma olhada. Está a 395 metros daqui, galera. Ele está com medo, tipo, desses caçadores ilegais terem encontrado aí a última rinoceronte, cara. Na moral. O jogo não tem rinoceronte, né, galera? E o do menor em fuga. Eu só escuto, só vejo os sinais do bicho quando ele está em fuga, né? É sempre assim. Mas, voltando ao que eu estava dizendo. O jogo já não tem rinoceronte, né? Aqui na savana. E, tipo, se tivesse uma única viva, cara. Mesmo que não desse para caçar, ia ser legal demais. Mas aí aparecer caçadores ilegais e mandar ela jogar no Vasco, mano. Aí é triste. Vamos ir naquela direção lá. E chegando lá próximo, eu volto com vocês. Beleza? Já estamos a menos de 200 metros do objetivo, galera. Minha preocupação é que é só aparecer búfalos, né, mano? O Simba está aqui do meu lado. Está bem aqui perto de mim. E eu acho, galera. Não tenho certeza. Mas, caso a gente seja sendo atacado por algum animal, ele avisa. Entendeu? Ó, tem rastros aqui. Vamos olhar que rastros são esses. E são rastros de búfalos. São rastros de búfalos. Olha aí, ó. Uma fêmea que tem entre 3 e 60. Cara, do nada ele fala com a gente, mano. Desejando que a rinoceronte esteja viva. Oxi, mano! Tem um negócio... Tem uma rinoceronte dentro do jogo, galera. Ela só não está viva, coitada. Encontre Rambolo. Rambolo não era só um animal. Ela era como família para todos na esta reserva. Agora, ela é desculpa. Eu levou ela para a saúde, o melhor que eu pudesse. Mas ela não estava em condição para fazer a tripos de quilômetros longe. Então, ela está. Agora, isso. Isso é o que se tornou de ela. Eu vou enviar a equipe para limpar ela antes que os jacos chegam. Ela tem sido com ela tão longa, ela deve ser preservada. Ok. Eu posso desculpar mais tarde. Nós temos trabalho para fazer. O que você deve dizer que os amigos que roubam Bárden, os que roubam Bárden, os que roubam eles. Nós devemos encontrar onde eles foram. Não, só você pode confrontar eles. Você observa e reporte a mim. Eu reporte a polícia. A polícia colocou a equipe e reuniu eles. Goto? Agora, para encontrar eles. O louco, galera. Tinha o rinoceronte, mano. Olha aqui, cara. Nossa, na moral, seria muito da hora se tivesse rinoceronte no jogo, mano. E os cançadores mataram o rinoceronte. Ô, ô, Simba. Chega aí, Simba. Senta aqui. Não, Simba. Aí não, Simba. Eu quero que você sinta do lado da rinoceronte aí para me tirar uma foto. Vem cá, Simba. Galera, ele ainda não está daquele jeito com a gente, mano. Olha aí, ó. Ele não ajuda. Colabora comigo. Olha onde ele está sentando. Eu não quero que ele sinta ali. Eu quero que ele sinta perto da rinoceronte, cara. Nossa, galera. Tadinha, mano. Isso aqui merece uma foto, galera. Mataram a única rinoceronte. A última, né? Que tinha na reserva, galera. Tristeza, mano. Tristeza. Enfim. Já apareceu mais missões para a gente aqui. Eu creio que está para a gente aceitar. Deixa eu ver. Não, ainda não. A última rinoceronte. A gente tem que seguir os rastros dos caçadores ilegais, galera. Isso aqui são rastros? São rastros, galera. Isso aqui é pegada de gente, ó. Vamos seguir os rastros dos caçadores ilegais. Deixa eu só tirar uma foto bonitinha aqui da Rangolo, né, mano? A última rinoceronte aí da savana de Vurronga. Tadinha, galera. Já tirei uma fotinha dela aqui. Pode deixar a F aí nos comentários. Beleza? E adeus, Rangolo. Vamos estar seguindo o rastro aqui, galera. Siga o rastro dos caçadores ilegais. Essas aqui são pegadas, mano. Olha aí, ó. Homo sapiens. Olha como aparece lá, mano. Que da hora. Homo sapiens, galera. Vamos seguir o rastro, então, dos caçadores. A gente podia encontrar eles, né, mano? Se a pessoa a gente encontra eles e tem a opção de largar o rastro neles sem dó. Cara, até agora nesse episódio eu não cacei nenhum animal. Não é o objetivo também nesse episódio, né, cara? Esse humano aqui, ó. Tem entre 70 e 90 quilos, galera. Esse homo sapiens. Não abati nenhum animal nesse episódio. Opa. Esse... Olha aí, galera. Aqui agora já são marcas de pneu. Não vai ter mais rastro de... De homo sapiens. De pessoas não, beleza? Eu acho. A gente vai ter que seguir o rastro de pneu agora, ó. Olha aí, ó. Bicho. Eu não matei nenhum bicho agora, o kill do menor. Mas se você ficar testando a minha paciência, eu vou te achar e o seu fim vai ser triste, beleza? Vamos seguir, galera. Vamos continuar seguindo os rastros aqui. Pra ver o que que vai dar, mano. E daqui já consigo... Olha ali, galera. Tem alguma coisa ali, mano. Só. Tem umas cabanas ali, galera. Daqui eu já consegui ver. E daqui... Keep after those strikes. Keep after those strikes. Estou indo correndo aqui, galera. Já estamos a menos de 70 metros. E dá para ver que tem carros ali, mano. Olha lá, ó. Mano, encontramos o acampamento dos caçadores ilegais, galera. Chegamos aqui, ó. Mas não tem ninguém. Aparentemente... Missão concluída. A última rinoceronte. A gente consegue interagir com isso? Vamos ver. Até a próxima rinoceronte. Ok, galera. A caça não está dentro da caminhonete, né, mano? Essa caminhonete nem parece que anda. Mas o maluco aqui diz que antes da gente sair daqui... É para a gente sair daqui rápido, porque eles podem voltar. Mas antes da gente sair daqui é para a gente remover armadilhas dos caçadores ilegais. Eles devem ter deixado armadilha aqui na área, galera. Então vamos tentar localizar aí agora essas armadilhas que a gente está removendo. Olha aqui, ó. Encontrei uma armadilha já, galera. A primeira armadilha. Ok. A gente já vai ali para frente, mandando sinal de acasalamento. Porém, vamos tentar localizar aqui as outras duas armadilhas restantes, cara. Negócio que a gente, tipo, tem que andar sempre num raio. Sabe? Vamos colocar aí de 50... Aqui, ó. De 50 metros perto de onde estavam as outras para a gente conseguir encontrar. Encontramos a segunda. Condicionamento, missão concluída. Que susto, cara! Abrigo-se em uma cabana próxima. Nossa, 400 metros. Galera, está tendo tiro. Mano, será que a gente vai encontrar os caçadores? Eu nunca fiz as missões desse jogo, galera. Principalmente aqui da savana de Fulronga. Mano, meu coração está muito estranho. Agora eu tomei um sustão, velho. Do nada um tiro. Sendo que, tipo, estou jogando... É sozinho, entendeu? Por essa daí eu não esperava não, galera. Vamos estar indo lá em direção aonde foram esses disparos aí, ó. E aqui tem vários raços de búfalo. Opa! Ai, 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 mano. Olha o problema aí, galera. Já fugiram, já fugiram. Já fugiram. Já estão em fuga, já, ó. Beleza, beleza. Se eles fugirem, tá bom. O problema todo é se eles virem pra cima da gente. Mas enquanto eles estão... Ah lá, o javali, lá onde é que está. Já está sentindo e lá vai pedada de metros, mano. É, javali. Aparece na minha mira aí de novo. Tomou, galera. Eu sei que a gente tem que ir pro nosso objetivo. Mas é que a gente não bateu nenhum animal ainda nesse vídeo, cara. Atirei no javali de 243, beleza? Lá tem búfalo. Isso aqui deve ser zona de necessidade do javali, galera. Deixa eu olhar. É, zona de necessidade, cara. Porém, não apareceu ali, não. Vamos lá ver se o tiro pegou em algum órgão vital. Olha aí, ó. Zona de necessidade. Eles comem aqui das nove da manhã até os meio-dia, galera. Olha aí, ó. E aqui também é zona de necessidade de búfalo. Eles comem dos meio-dia até as três horas da tarde. E agora são aqui... Deixa eu ver. 1h52 da tarde. E o javali morreu, tá? Já dá pra saber que o javali morreu, galera. Vamos vir só recolher aqui, né, mano? E eu tô vendo fumaça lá pra frente. Olha a impressão da impressora. Olha aqui onde o tiro pegou. Aqui é onde o tiro pegou. Aqui, ó. Órgão vital atingido. O Simba, rastreia pra mim. Tem outro javali por aí, galera. Olha aí, ó. É bom que o Simba trabalha e vocês veem ele trabalhando. Quem nunca viu o Simba trabalhando. Ele tá rastreando o sangue, galera. Você vai ficar girando aí, meu filho? E aí? Ó, tá rastreando, galera. Aqui a gente deixa ele rastrear que aí ele encontra o corpo do animal pra gente. E se ele conseguir passar na pedra, né? Vamos dar um desconto pra ele, galera. Primeiro dia de trabalho do Simba, mano. Olha aqui, ó. O javali deixou até uns toletes pra trás aí. Tem mais uns toletes ali pra frente. O Simba continua rastreando. Como é o primeiro dia dele, o nível vínculo, os níveis dele tá muito baixo. Certo? Mas com o tempo vai melhorar. Olha lá, ó. Ele achou e agora ele vai chamar a gente, galera, ó. Olha o javali caído ali, ó. Abate encontrada lá, ó. Ele até subiu de nível em rastreador, galera. Bom garoto, bom garoto. Calma, calma. Vamos fazer um carinho nele aqui, galera. Vamos elogiar ele, na verdade, né, mano? Parabéns, garoto. Vamos confirmar. O troféu deu medalha de ouro, galera, ó. Era um macho de 120 quilos, ok? É, dificuldade nível 4. Bonitão, mano. Olha que o javali bonitão, mano. Bonitão, hein, galera. É aquele negócio que eu falei. O javali é feio e bonito ao mesmo tempo. O tiro pegou no músculo e no pulmão direito. Medalha de ouro aí, ok? E é isso. Vamos aceitar. Ganhou mais um dinheirinho. E agora vamos ir em direção à missão, galera. E olha lá, ó. Tem fumaça lá embaixo, mano. Na moral, vamos correr, galera. Tô curioso com essas histórias desses caçadores legais aí, mano. Olha ali, galera. Outro javali ali, mano. Outro javali ali, galera. E ele tá vindo pra cá. Deixa ele parar. Oxi! Alvo inválido. O Simba passou na nossa frente na hora, cara. O Simba passou na nossa frente na hora, galera. Ó, o javali tá em alerta. Ele vai fugir, ele vai fugir, ele vai fugir. Vai nada. Vai nada. Mano, o Simba tá fazendo barulho de burro. Olha o javali correndo lá, mano. Caiu, galera. Descansou. Descansou. Mano, o Simba salvou esse javali do primeiro tiro, galera. Olha aí, aqui é mais um local com a zona de necessidade deles, mano. Olha aí, ó. Orgão vital atingido. O Simba salvou ele do primeiro tiro, galera. Ele ia tomar um tirambaço. Vamos recolher aqui, ó. Mais um medalha de ouro. E olha aí, mano. Mais bonito que aquele outro lá ainda, hein, galera. Olha aí, ó. O bicho que é feio e bonito ao mesmo tempo, mano. Quem explica isso, cara? Pelo amor de Deus. O tiro pegou no músculo, no pulmão direito e no pulmão esquerdo, mano. É mole. Era um macho de 119 quilos, galera. Dois javalis grandes aí que a gente pegou. Enfim. Vamos continuar descendo aqui, ó. Estamos a 100 metros do local da missão, galera. Da cabana onde a gente vai ter que se abrigar. Vamos correr lá. E aqui tem pegada de búfalo. Pegada. Galera, estamos chegando próximo da cabana, galera. O cara mandou a gente abaixar e verificar se não tem ninguém por perto. Eu escutei outro javali gritando aqui. E tá cheio de javali. Meu medo é vir um búfalo, cara. A cabana ali, ó. Encontramos la cabanita, galera. Cabana, sol, plat. Não me assusta não, Simba. Não me assusta não, Simba. Eu acho que a gente subiu de nível nesse episódio, galera. A gente tava no nível 12. Ficou esse monte de missões que a gente fez. Com certeza a gente deve ter subido de nível, cara. Javali. Fica na paz aí, javali. Com certeza a gente deve ter subido de nível. Porque aí a gente já pega e compra e chama ali de javali, né, mano? Essa é a cabana, galera. Abri que sim, uma cabana próxima. E aqui. Com tantas pedras. Tanto tanto dano. Estes maniáticos devem ter subido em todas as direções de aqui. Mas no que? Estão desvios? Ou... Talvez estão sendo cumpridos por um local. Outra coisa que precisaremos investigar. Seguem. Já mandou. 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 Já mandou a gente investigar aquela fumaça que tá lá na Floresta das Acácias, galera. Isso aqui é pra gente, tipo, reivindicar essa cabana aqui, galera. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá. Sol Platt era um escritor e membro fundador do Congresso Nacional dos Nativos Sul-Africanos, que se tornou o Congresso Nacional Africano que conhecemos hoje. Aqui nesta cabana, acordado à noite, cercado pelos sonhos da floresta abaixo, eu li o romance de Sol Platt. O primeiro escrito em inglês por um sul-africano negro. É isso mesmo. O livro se chama Moody. É épico sobre a vida dos nativos sul-africanos 100 anos atrás. Uma obra-prima. Devia te dar... Devia te dar minha cópia. Abrir sua mente, como os dizem. Beleza, mano. História encontrada. Cara, esse javali já foi embora daqui, né? Esse que tava gritando aqui igual um trem doido. Creio que ele já tenha ido embora daqui. Mano, já chegamos na Floresta das Acácias, ok? Mano, esse javali tá aqui. Galera, eu vou bater esse javali, mano. Agora que eu vim ver essa gritaria dele, ele parece que não tá mais aqui não, galera. É, javali. É, javali. Meus outros dois amigos lá, você viu o que aconteceu com eles, né? Galera, eu vou fazer o seguinte, cara. Como a gente tá fazendo mais emissão nesse episódio, a gente fez bastante emissão, cara. Eu vou parar por aqui daqui, a gente continua no próximo, beleza? Essas missões da história aí, normalmente, só mandam a gente investigar algumas coisas. Mas eu achei bem interessante essa da javali, cara. Da javali, não, do rinoceronte. Triste, porém interessante, beleza? Eu vou parar por aqui daqui, a gente continua no próximo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fuuuuh. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.